Música 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 Pega o joelho dele! Aba, não! Aba! Gira de mão, tchá! Cão, cão! Isso! Aba, tchá! Aba, tchá! Aba, tchá! Aba, tchá! Aba, tchá! Bora, tchá! Aba! Levanta, tchá! Levanta, tchá! Porra! Levanta agora! Vitor! 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 Deixa sair não, deixa sair não! Vitor! Deixa sair não! Não, tira a mão! Vitor! Vitor! Abre o pico! Vai, vai! Mas não, mas não! Vamos, Tchá! Já abre o pico, Tchá! Não tem nada nenhum de lá! Tchá! Tchá! Não, porra! Pura! Pura! Não, não, não! Não, não, não! Vitor! Trabalho forte já! Trabalho forte! Aí, ó! Vem, vem, vem! Toma, caralho! Tchá! Tchá! Você tá mostrando o chute, pô! O cara já morreu! Você tá mostrando o chute! Tchá! Tchá! Não, não importa! Não, não! Tchá! 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 Mas você mostrou o cedil! Você já morreu! Continuou andando na frente dele e copiando! Você vê que mais que ele! Não, não importa! Não, não importa! Não, não importa! Tchá! Tchá! Segundo round! Vai! 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 É o seu dinheiro! Não, só tem isso! Não, só tem isso! Não, pode ser em discussão! Não, só tem isso! É o seu dinheiro! É o seu dinheiro! É o seu dinheiro! Não, só tem isso que você quer chegar! Não, não, só tem isso! Não, não, só tem isso! É boa noite! An adulha! Troca! Vai dene ele! Troca! Vai dene ele! É o poder de fita. Vai, tchau! Vai, tchau! De suscriión. Vai, tchau! Chuta. No link TV. Chuta. Chuta o poder de fita. Puxa. Má Wentz. Fiquei videojito. Vem do N, ao direto, pedalada! Viu? Viu? Ponte aba! Apedalada! Pedalada! Ele... Desce o PQM! Pega, Tiago! Apedalada! Andere, Tiago! Vamos pressupostos! Vem, Tiago! Vem, Tiago! Vem, Tiago! Vem, Tiago! Vai, vai, Tiago! Vem, Tiago! Salve a segunda dificuldade! Vamos! Vamo! Vai, tia! Isso! Vai, mão dele! Vamo, anda, porra! Tchá! Vixe, não tá te puxado, tchá! Vamo, até o meu! Ele tá morrendo! Tchá! Isso! Vai, vai, vai! Tchá! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Cê! Vamo! Vamo, vem! Vamo, vai, vai! Vamo, vai, vai! Vamo, vem! Vamo, vem! Cê não tá com um minuto! Cê não tá te louco! Cê não tá te louco! Cê não tá te louco! Você vai deixar o cara fechar de novo? Porra ele, porra! Só porra! Ele é dentro do nosso! Alvaro Henrique Gabriel Vitor E agora em seguida Piquela, Pedro e Manilo Piquela, Piquela Piquela, Piquela Ei, Piquela Você é lutador, caralho Você não tá aqui de brincadeira não? E ele se acostumou Não espero que eu te puxar não Terceira e último, Alvaro Piquela, Piquela É a porra, caralho É a tua vida, porra Porra, porra, porra Costa Venha Fini Quarta Vá Qual é a situação? Pronto Quarta É isso aí! É isso aí! Mande ao joelho, porra! Mande ao joelho, caralho! O fico! O fico! Mande ao joelho! Com o joelho, velho! Com o joelho, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Foi o nome dele! Brocadio! Volte ao joelho! Sentiu no chão, vai! Vem, vem, vem! Entапaimi… T TCP,illance!! Tomque! Temanagem, ajudou o joelho, Vamos com o joelho! Vamos com o joelho! Thanagem, voici, Thanagem, voici Vai te arraigar! Vai te arraigar! Vai te arraigar! Sai daí, Ponto! Que chato, a coelinha dele! Vai te arraigar! Vai te arruinar! Vai te arraigar! Vai te arraigar! Vai te arraigar! Vai te arraigar! Depois vai te arraigar! Vai à luta que era a borra porra! Vai a luta segundo e aí com o grupo! A Mãe da Mãe da S.A.R.I.T.A. A Mãe da S.A.R.I.T.A. A Mãe da S.A.R.I.T.A. Está no grupo, lá não deu jeito não Vou atirar, vou atirar Caralho, caralho 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 Caralho